Olá pessoal, tudo bem? Eu volto para mais um bate-papo com vocês. Eu gostaria de agradecer a todos aqueles que acompanham nosso canal. E peço ainda àqueles que não são inscritos que se inscrevam em nosso canal. Ative o sininho, curtam e comentem nossos vídeos. E ao final, compartilhem. Vamos lá? Agora irei falar com vocês sobre a hipótese de Gaia. Na década de 1970, o inglês James Lovelock elaborou uma hipótese muito famosa, também polêmica. Segundo ele, o planeta Terra se comporta como um organismo vivo. Está aí a ciência comprovando que o nosso planeta é vivo. Vamos ver um pouco mais sobre isso? Não foi somente o cientista James que trabalhou nessa hipótese. Essa hipótese levou o nome de Gaia baseado na mitologia grega que diz que o planeta Terra tem o nome de Gaia. E Gaia é uma deusa, a deusa da Terra, e é a mãe de todos os seres vivos. Essa é uma teoria muito interessante, porque ela diz que a Terra é um imenso organismo vivo. E que é capaz de obter energia para o seu funcionamento. A própria Terra regula seu clima, sua temperatura, elimina seus detritos e combate suas próprias doenças. Assim como os outros seres vivos, um organismo capaz de se autorregular. A Terra se mantém em equilíbrio e em condições propícias de sustentar a vida. A hipótese de Gaia sugere também que os seres vivos são capazes de modificar o ambiente em que vive, tornando-o mais adequado para sua sobrevivência. Assim dizendo, a vida que habita Gaia dá condições e retroalimenta a própria Gaia. A vida da Gaia depende dos seres vivos e os seres vivos dependem da vida de Gaia. Neste contexto, a atmosfera não é uma camada de gás, que envolve a Terra. E sim, uma membrana gasosa que sem ela a vida seria impossível. Juntamente com os oceanos, a atmosfera seria responsável pela manutenção da temperatura. O planeta Terra é um super-organismo vivo. Na hipótese de Gaia, os efeitos do aquecimento global para a vida humana e de outras espécies são irreversíveis. E se pensarmos que a Terra é um organismo vivo, logo se conclui que ela pode morrer. Você já pensou que o nosso planeta pode morrer? E se ele morrer, toda a vida que habita nele, vai morrer junto? Essa teoria nos traz uma previsão muito perigosa. Ela diz que se o nosso planeta continuar no ritmo que está no ano de 2040, cerca de 80% da população humana morreria. E os 20% que sobrariam vivos, viveriam em alguns locais onde a temperatura não subiria tanto assim. Um local ainda ia ter chuva, ia ter um clima bom para poder se plantar e para manter a vida também. Gente, quem está falando isso são cientistas, tá? São um grupo de cientistas atuais. E esses locais onde iriam abrigar 20% da população humana, chamaria de ilhas, botes, salva-vidas. E os cientistas nessas pesquisas falam que o motivo para que acontecesse isso, esse gerador dessa catástrofe iminente, é a superlotação humana. Nosso planeta, a população está muito grande, está se disseminando muito. E além de ter uma superpopulação, que emite muitos gases, muitas fábricas, muitas indústrias, o nosso ar está muito poluído, não parece, mas estamos respirando poluição dia e noite. Ao mesmo tempo que poluímos com gás, nós destruímos nossas florestas, nossos bosques, nossas plantas naturais. Lembrando que são as plantas e as florestas que iriam filtrar esses gases. Então, ao passo que vai se aumentando a industrialização, vai diminuindo a flora natural mundial. E a terra vem sendo muito explorada, principalmente por recursos agrícolas, né? E o interessante é que esses cientistas concluem o seguinte. Gaia é viva e ela é muito mais forte que os homens. Lembra que eu falei dessa retroalimentação, que a vida alimenta gaia e gaia alimenta vida? Porém, o ser humano não é a única vida do planeta. Então, temos muitas vidas, né? Temos animais, vegetais. O homem é uma vida, né? É um tipo de vida. Mas o planeta comporta muita vida. Juntando gaia e as outras espécies naturais do nosso planeta, que não necessariamente modifica e destrói o planeta para sobreviver, são capazes de juntas exterminar a raça humana. A palavra certa é permitir a extinção da raça humana, né? Porque quem extermina somos nós mesmos, né? Nós mesmos que estamos preparando condições para que a nossa espécie não consiga viver nesse ambiente. Porém, gaia, sendo um organismo vivo, né? E consciente, e gaia que acompanha toda a evolução, né? Das espécies, dos animais, das plantas, sabe o quão raro é a vida humana. Diante da evolução das espécies, surge esse animal humano, inteligente, pensante, revolucionário, que muda o próprio ambiente, que muda a própria gaia. A gaia é nossa mãe. Foi ela que nos criou. E ela vai a todo momento nos proporcionar mudanças e condições para que o ser humano não se autodestrói. Ao mesmo tempo que gaia é destruída e ela sofre com a evolução humana, com os pensamentos, com as atitudes insanas dos seres humanos, ela nos ajuda constantemente para o caminho da evolução, desse autoconhecimento, dessa sabedoria, dessa modificação necessária para que não ocorra essa destruição. O ser humano não vive sem gaia. Se gaia morrer, o ser humano morre também. Mas se o ser humano morrer, gaia não morre. A terra não morre. Se todos os seres humanos do planeta acabar, o planeta vai continuar com muitas plantas, muitos animais, muitas espécies. Então, o ser humano vai só perder uma raça muito esperta, muito inteligente, muito revolucionária que somos nós. E gaia, sendo nossa mãe, ela vai trabalhar para que a nossa espécie continue viva. Então, tá a gaia aí a todo momento nos dando sinais, né? Aquecendo o planeta, pedindo socorro. Olha, tá ficando quente demais. Vocês estão acabando aí a atmosfera, né? Olha as plantas, né? Tá aí, gaia. Os rios aí, olha meu sangue, né? Vocês estão colocando muito detrito, muita sujeira, né? Então, ela tá todo tempo aí com essas catástrofes, com essas inundações, com essa seca, né? Com essas mudanças climáticas. Então, ela está tentando fazer o homem perceber, ver e se modificar. Ela está trabalhando a nosso favor. É preciso o ser humano reconhecer os sinais e tá modificando, se conscientizando. É não esperar pelo próximo, é cada um fazer a sua parte. Dentre esses estudos, os cientistas apontam duas fontes principais na organização social da humanidade, do ser humano, que ocasiona isso. Eles apontam, os estudiosos, que, em primeiro lugar, o que faz esse desequilíbrio acontecer, né? É o capitalismo, olha lá, o nosso modo de vida. Vamos entender como o capitalismo influencia aí nessa alteração climática, nessa possível morte da Terra, né? Do planeta e do ser humano, vamos lá ver? O capitalismo, como ele é atualmente, né? O padrão dele, ele preza pela acumulação e ele é altamente dependente do petróleo. O capitalismo também, ele preza pela ocupação de áreas e de ecossistema. Então, para o capitalismo acontecer, é preciso haver esse progresso através desses desmatamentos, né? Desses plantios, né? Da agricultura, precisa acumular bens. Tanto a combustão do petróleo, quanto o desmatamento, a poluição do mar, a mineração, são emissores importantes do dióxido de carbono. Gente, lembrando que quem filtra esse carbono e transforma o oxigênio são as plantas, são as árvores, né? Elas filtram. Então, nós precisamos de muitas, precisaria de muitas árvores, muita natureza, muita floresta, para equilibrar toda essa poluição que o progresso está gerando, né? E o capitalismo é progresso. O segundo é o aquecimento populacional. O número crescente de seres humanos no planeta é, na verdade, a maior ameaça real para o clima, devido ao seu potencial de emissão de CO2. Pelo simples fato de todos nós termos de respirar e liberar este gás na atmosfera. É difícil de encararmos, de aceitarmos, mas pense no planeta, na cadeia alimentar, como funciona. Sempre que tem uma espécie a mais, se torna uma espécie de praga para o ambiente. Imagine um ambiente cheio de gafanhotos, ou um ambiente cheio de ratos, cheio de baratas. Imagine também cheio de gatos, de qualquer outra espécie, né? Capivaras, né? Então, sempre que tem um local, um ambiente ali no ecossistema, em que uma espécie sobressai aos demais, tem um desequilíbrio, acontece um desequilíbrio, né? E se torna prejudicial a toda a cadeia alimentar. E qual é a solução proposta pelos cientistas, né? Os criadores dessa hipótese. O cientista James, que foi o criador, pioneiro aí na elaboração dessa hipótese, ele nos diz duas coisas. Ele fala em redirecionar a nossa energia. Hoje, a nosso tipo de energia, ela gera gás carbônio. Então, ele propõe adotarmos a energia nuclear, que não adotaria o gás carbônio como efeito, né? E ele também fala para reduzirmos aí a população mundial. Ele fala que se nós tomarmos essas duas atitudes, automaticamente vai se quebrar o ciclo de mudanças climáticas, né? Vai se alterar esse ciclo, vai diminuir esses impactos. Parece simples, mas não é tão simples assim. Porque, enquanto população e seres humanos, nós estamos nas mãos de representantes que nós mesmos escolhemos, né? Para nos representarmos lá, politicamente falando, né? E estão em categorias mundiais, né? Então, de certa forma, estamos nas mãos dessas políticas, né? E do capitalismo e do financeiro. Então, nós, população, o que podemos fazer? Enquanto cidadãos de Gaia e filhos de Gaia, né? Que nós somos, podemos estar nos conscientizando, educando nossas crianças, nos auto-educando, cuidando dessa nossa mãe, né? Evitando a poluição, não fazendo parte dessas pessoas que fazem o descaso ou simplesmente ignoram e não têm consciência disso. Então, vamos tomar consciência, passar para o próximo, essa consciência mundial aí, de cuidado do nosso planeta, né? E fazer nossa parte. Ao pouco, fazer nossa parte. Que ao passo que cuidamos de Gaia, nós cuidamos de nós mesmos. Bom, pessoal, vamos parando por aqui. E eu gostaria de agradecer a todos que acompanharam o nosso conteúdo. Convido ainda para nos encontrarmos no próximo vídeo. E lembrem, aqueles que não estão inscritos, não deixem de se inscrever e ativar o sininho. Beijo no coração e até a próxima!